A questão da condição de impedimento A questão da condição 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 A situação da condição A questão da condição A questão da condição Muita gente aqui, ó. Vamo, vamo! Tem muita chata, né Fabinho? Bate! Ficou brincadinha, né? Boa, João! Vamo muito ping-pong, muita bola colocada pra correr, mas chute a gol mesmo, nada. Aqui, ó, já! Rápido! Vai, Júlio, vai! Ó o Júlio, ó o Júlio! Vem, vem, vem! Alguém vem! Vamo ganhar, vamo! Vamo ganhar, vamo! Vem! Vem! Esse cara tá dominando 3, Júlio! O 2 já fez umas 4, 3, umas 4... Vamo, Júlio! Vamo, Júlio! Vem, Júlio! Vamo, Júlio! Vamo acompanhando, vamo! Vamo ganhar, vamo ganhar! Vamo ganhar! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não para não, vamos marcar! Ei, Magrão, Magrão! Rápido, velho! Vem pra ele aqui, Wesley! O Magrão, a bola tá parando, o Guerra tá indo! É perdeu, é perdeu! Felipão, esse é o Felipão! Segura aí, Felipão! Boa! Vem pra frente! Vem pra frente! Vem pra frente! Vamo, Lucas! Fazinho, pô! É defesa! Chega! Chega! Vai pra ele, Gabriel! Vai pra frente! Vai pra cima! 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 Aleluia! Ô, louco, pô! Gabriel! 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 Olha o buraco no meio! É três! Ele vai passar depois! Um beijo! Rei! Vai pra cima! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Vamos! Ei! Ei! Vamos virar a bola, pô! Tá jogando o céu de um lado, meu! Que caramba, velho! Vai, Léa, vai, Léa! As costas, Davi! É seu, Guerra! Tô cantando a bola, meu querido! Vamos, vamos, vamos! Ô, Guerra! Você tá vendo? Vai nela! Sem medo, né? Ei! 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 Lima! Lima! Olha o grandão! Vai, Júnior! Vai, Júnior! É gol! Sai, sai, sai! Sai! Ô, gente! Vai, Júnior! Vira o jogo! Ô, Magrão! Ô, Magrão! Ô, Magrão! Ô, Magrão! Vai! Vai! Ô, Magrão! Ô, Magrão! Volta, Brasil! Sai, time! Olha o time aí, a guerra, Gabriel! Vai embora, vai embora! Vai, Guerra! Vai, Guerra! Vamos, João! Vamos, João! Isso! Vamos brigar pela bola! Vamos, Guerra! Boa, cara! Boa, cara! Vamos brigar pela bola! Vamos brigar pela bola! Parabéns! Intense! Intense! Tira! Vamos, Davi! Isso, Davi! Fecha, Gabriel! Fecha! Fecha, Gabriel! Tem falta! Tem falta! Vamos, Davi! Ei! 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 Tira logo! Esse evento já foi difícil de ver! Que menino vai apanhar até aqui, Jonas aí! Vai, Gabriel! Vai bater no gol! Certo o gol! Vamos bater! Vai 4! Boladinho, hein? Professor, venha na frente aí, por favor. Vai sair o gol agora. Olha o meu bote aí! Boladinho, hein? Ei, professor! Ei, professor! Ei, ei! Matrão! Matrão! Deixa o tracão! Pra lá também! A distância, não! Viva! Viva! Não deu espaço! Cartão! Cartão! Isso! Isso! Tem lança amarelo, professor? Tem lança amarelo? Tem lança amarelo? Vocês tem que orientar! Eu pedi pra que ele afastasse! Eu solicitei! E ele tá perto da bola de novo, ó! Tem lança amarelo! 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 Sai! Sai! Tem lança amarelo! Tem lança amarelo! Vamos chutar! É pro gol! É pro gol! Tem lança amarelo! Boa! 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 Chega firme! Boa! Boa! Chega por ele! Chega! Chega nele! Ei, Junior! Tira o jogo! Boa! Boa! Calma, calma! Boa! Vamos marcar, vamos marcar! Olha, atenção! 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 Minê, com força! Vamos jogar! Vamos jogar! Ganha, ganha, ganha! Vamos, Gabriel! Para o fogão aí no meio! Está cansado também, Gabriel? Chega, chega! Oi, Junior! Vamos ganhar, gente! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Vão ganhar! Vai ganhar! Vão ganhar! É isso mesmo! Só tocar do lado! E a lágrima? Explora ela! Vamos ganhar! Vão ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Aperte Vamos firme, vamos firme nessa bola Ju, Ju, Ju Boa, boa, olha aqui O senhor olha aquela passagem Olha aqui, a gente não pode complicar o nosso jogo Da bola, Gabriel Ninguém vai girar Sai Sai Ei, precisa tirar os desacupir esses caras aí, mano Vai pressionar de novo Vai ser o Guelho, vai Guelho Vai ser o Guelho